O que? Festa da piscina? Claro, deixa eu responder para minha amiga, para a Isabelle. Pronto! Festa da piscina! Número da Quai Babies? Ah, deve ser, a Isabelle deve ter alguma amiga que chama Quai Babies, e aí ela coloca aqui esse número sem querer mesmo. O importante é que é a festa da piscina! Festa da piscina, festa da piscina, então vamos lá fazer festa. Ah, não vou levar o celular porque não pode com água. Pai, eu vou dar uma festa da piscina, tá bom? Mas Petra, agora já são que horas? Já são 10 horas da noite. Sério? Sério, vocês vão fazer festa da piscina nessa hora? Eu achei que era meio dia. Meio dia? Messa escuridão? É que eu adoro comida! Porque agora não, amor? Não, a verdade não tá agora. Bom, você que sabe, se vai ter uma festa na piscina, tudo bem. Você vem comigo? Vou. Então vamos lá. Ei, olha minha deus! Petra, o que aconteceu? Festa na piscina sem água? Alguma coisa não tá certa, alguém trollou a gente. Sem água? Mas espera aí, foi elas, elas trolaram você, Petra. Você não acha que elas trolaram você? Eu acho, por isso que estava do meu core babies no telefone da Isa. Na verdade, faz tempo que elas estão querendo dormir aqui fora na piscina, no colchão. Eu acho que elas aprontaram com você. Biel, você é um bebezinho, você vai cair daqui. Está todos eles aí, filha. Que bom que eles não... É, tipo assim, dormiram na cama porque o Biel é bebê de roller. Ah, é, pelo menos aqui ele está bem protegido. Aqui na piscina, gente, na piscina. Ele está bem protegido. Porque aqui, ó, tem base de filha a todo lado. E ele dormiu. Tem. Ai, Petra. Mas, Petra. Eles te trollaram bonito, hein? Você achando que ia usar sua boia, brincar com a sua boia na água e agora, hein? Ah, essa boia é tão legal. Minha mãe que me deu o dia das crianças. Mas e agora? O que vocês vão fazer na piscina então? Já que não vai ter assim uma super festa. Bom, eu posso pôr uma música no vídeo, se vocês quiserem dançar. A gente não vai ouvir essa hora, mas... Tá bom, vai! Dá pra dançar. Vai! Então eu vou pôr super música! Olha, Chuchu, vocês até podem assistir esse vídeo esse dia. Mas é que tá a noite. Vocês lembram da minha live do YouTube? Dizem, do Instagram? Ah, é? A Petra, ela fez uma live no Instagram hoje. Está gravado agora há pouco. Pois é. Ela falou... O que você falou no vídeo? Eu vim aqui avisar pra vocês que hoje vai ter... Deixa eu gravar um vídeo. Aí fez uma graça lá. Aí fez uma gracinha lá. Eu acho que você tem que descansar. Eu falei às 7 horas da manhã. Mas eu falei assim... Ah, desculpa, Chuchu, eu sou meio dano da cabeça. Aí eu falei assim... É 3 horas da manhã. Peraí, vamos voltar? Porque eu acho que você tá cansada, precisando respirar um pouquinho. Você pulou, dançou muito. Vamos fazer o seguinte... Do que vocês querem... Ah, vocês querem dormir. Mas Petra, não é hoje que nós vamos gravar o vídeo das 3 horas da manhã? É, não pode dormir, gente. Vocês tem que ficar acordadas. Bando besouro. Ela tá cheia de besouro aqui. Não sei o que aconteceu, gente. Olha ali no chão, mostra um... Ah, melhor. Coloca a foto aqui de um besouro. Eu vou... Mostra aqui pra ele ver. Pra vocês verem. Olha o besourinho, gente. Isso aqui é um besouro. Que coisa mais fofa. Tá cheio de besouro aqui, mas eu acho que é porque... Eu mostro o besouro, gente. É, ó. Olha aqui, ó, um besourinho. Tem vários. Aqui, ó. Olha aqui o besourinho. Tem vários. Mas é que tá calor. Tá muito calor. Tem um monte, gente. Tem um monte ali, mas é porque tá calor. Tem um monte de beijão. Tem nadando na minha orbe. É. Vocês lembram do vídeo de orbe? Tá aqui embaixo, só que essas orbe são aquelas. E elas estão todas estragadas. É, tem um balde de orbe aqui, ó. Olha quantas orbe. E um besouro nadando. Agora tem besouro nadando nas orbe. Tem um aqui. É. Vamos contar? Vamos contar. Quantos besouro você tem? Maia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Algumas horas depois. Petra, já que a sua Crybaby te trollou, eu acho que você deveria dormir aqui com elas. Porque eu acho que elas não têm coragem de dormir aqui. Vocês têm coragem de dormir aqui, gente? Sim, sim. Somos muito corajosos. Ah, quero só ver. Então vamos fazer o desafio. Quem dormir aqui, Petra, quem conseguir dormir aqui a noite inteira, a noite inteira, hein? Com a luz apagada, tudo certinho, amanhã cedo eu trago café na cama. Você gostou dessa ideia? Boa noite. Ah, agora você vai dormir aí, né? Boa noite, xixi. Falou em café na cama, a Petra adora. O que, Crybaby? Eu vou dormir aqui sozinha, o quê? Não, você vai dormir. Vai dormir você, o bebê reborn. Ela achou o quê? Vai dormir a Baby Alive. Não, ela falou, tô fora dessa. Nossa. Não, ela que te chamou pra vir na piscina, não foi? Eu não ouvi, ela tava dormindo. Não foi ela que te chamou pra vir na piscina? Foi. Então, ela vai dormir aqui, sim. Agora, você vai ver, Crybaby, você vai dormir aqui a noite inteira. Mas, você vai dormir com a Petra. E a Petra é corajosa e protege vocês. Tô fora dessa. Me poupe. Gente, eu vou lembrar a Petra de uma coisa, ela vai querer. Mas, e o café da manhã, Petra? Dormiu. Vai dormir aqui. Então, tá bom. Então, eu posso apagar a luz? Pode. Posso mesmo? Posso. Você tem certeza disso? Eu posso, se não vier um besouro na minha cara, sim. Não, não vai vir. A hora que eu apagar a luz, os besouro tudo vão embora. Ah, tadinho. É, eles vão embora pra outro lugar que tem luz, porque tadinhos. É. Né? Então, vamos fazer isso, então. Boa noite pros seus nenês. Deita aí, cobre todo mundo. Eu vou pôr a boia aqui. Eu não lembro o nome. Amandinha. Amandinha. Não, era a Isa. Essa era a Isa. E a Maia, ó. A Maia já tá dormindo, ó. Amandinha. Então tá, Pê. Vamos deitar? Vamos fazer um passe de mágica. Vou deitar todo mundo, hein? Um, dois, três e já. Tadã. Voltamos. Estão todo mundo preparando pra dormir. A Petra segurando a Maia. A Maia já dormiu, né? É que é a bebezinha, né? É. Todas as outras bonequinhas vão dormir. Então, Petra, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar uma musiquinha aqui, bem suave, de sono, pra ver se todo mundo pega no sono, tá bom? Isso do vídeo, né? Isso, aí eu apago a luz e vocês vão dormir até amanhã. E amanhã cedinho eu volto aqui com o café na cama. Combinado? Vai ter mamão. Vai ter mamão. Você quer mamão de café da manhã? O que mais você quer de café? Melancia. Não, não tem melancia. Melancia? Não. Então eu vou pôr mamão, pãozinho, todinho. Não, pãozinho. Tá. Café da manhã da Petra. Todinho e chocolate. Não, eu tomo só todinho o café da manhã. É. Depois come fruta. Uma banana picadinha. É. Picadinha eu não como, mas pode ser. Então tá bom. É café da manhã. Colonial. Que nem diz o Lucas Lira. Café da manhã colonial. Não é? Vocês conhecem o Lucas Lira? É. Ah. É amigo da Petra também. Então tá bom, Petra. Então vamos lá? Dormindo. Um, dois, três e... Musiquinha de dormir. Boa noite, mamãe Petra. Bom, gente. Eu acho que é isso. Elas vão dormir. À noite eu vou apagar tudo agora. E aí, ó. Agora já é bem à noite, ó, pessoal. É bem à noite. E eu volto aqui pra ver se realmente ela dormiu. E amanhã cedinho eu vou acordar ela com o café da manhã. Tá bom? Então foi isso por agora. E daqui a pouquinho a gente volta. Bom, chuchus. Voltei aqui. Já passaram-se umas duas horas. Desde aquela hora que eu fui embora. E, ó. Deixei a luz aqui do banheiro acesa. Só pra entrar uma luminosidade aqui. Pra elas não ficarem tão escuras. Tão escuro. Mas estão aqui todas as bonequinhas dormindo. Ué? Cadê a Petra? Petra! Nossa, a Petra ela rolou do outro lado. Continua no próximo vídeo. Espero vocês lá. Um beijo, chuchu.